Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que lindeza que eu trouxe hoje aqui! Vamos fazer juntinhos? Eu sou a Cíntia Félix e sejam muito bem-vindos ao canal Cinde Biscuit! Pra você que ainda não conhece o nosso canal, todas as quartas tem vídeos novos e todas as quintas a gente faz uma live delícia, sempre mostrando coisas legais pra vocês! Então se vocês quiserem alguma aula, alguma dica, vocês deixem aqui embaixo nos comentários que a gente traz aqui pra vocês! Então nós já vamos começar, mas antes não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem as novidades, tá bom? Vamos lá? Vamos lá então, gente! Pro corpinho, eu vou tá usando 100 gramas, tá? Pra gente tá fazendo o corpinho dele, sempre sovando bem, pra não ficar com rachadura. Sovei bem, agora a gente faz uma bolinha, tá? Sempre apertando bem a bolinha pra não ficar com rachadura. Ó, fiz uma bolinha. E agora a gente vai colocar na mão e vai fazer pra lá e pra cá, um pouquinho mais embaixo. A gente vai fazer isso, tipo como se a gente fosse fazer um rostinho. Mas a parte de cima maior do que a de baixo, tá? Ficou desse jeito, ó. Agora a gente ajeita. Aqui é o corpinho dele. Achata um pouquinho assim na mesa, que aqui vai ser o pezinho dele, tá? Ajeitando pra não ficar com muita marca. E aqui agora a gente vai pegar uma estequinha e vai cortar no meio. Aí eu vou tá dividindo um pezinho do outro. Vou cortar no meio. E vou abrir. Desse jeito. Agora a gente vem tirando as imperfeições que ficaram. Do outro lado a mesma coisa. Pra lá e pra cá. Pra gente tá separando uma perninha da outra. Bota o dedinho. Dá uma marcaçãozinha. Sempre tirando a imperfeição. E aqui a gente já vai tirar o pezinho, tá? Vamos fazendo assim. E automaticamente o pezinho já vai subindo. Do outro lado a mesma coisa. E o pezinho já sobe. Eu quero ele gordinho mesmo, tá? Aqui a gente faz assim pra poder tirar as marcações que ficaram. E o pezinho já subiu. Eu quero um pezinho bem gordinho também. Ó, desse jeitinho que ficou. Aí aqui agora é a parte do bumbum e as costas que a gente vai tirar. Como que a gente vai fazer? Vai pegar a mão e vai fazer assim um pouquinho pra frente. Tá? Só isso. Aí com o dedo a gente vai dividir o bumbum das costas. Desse jeito. Aí agora a gente vai tirar as imperfeições. Vai afinar um pouquinho aqui. Sempre ajeitando. Se a gente percebe que tá ficando com imperfeiçãozinha, a gente ajeita, tá? E aqui é o bumbumzinho dele. Pronto. Esse é o corpinho, tá? E agora com a escovinha a gente vai fazendo a textura. Em todo ele. Depois a gente conserta onde que marcou muito. Pronto. Agora aqui eu vou dar uma... Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no pezinho. E aqui também. E aqui também. Pronto. A gente já fez o corpinho. Tá? Agora a gente vai fazer a cabecinha. Pra cabecinha eu vou precisar de 80 gramas. Com uma bolinha de 40. 80 gramas, tá gente? Sovando bem pra não ficar com rachaduras. Vamos fazer uma bolinha. Desse jeito. Eu costumo achatar um pouquinho aqui porque eu acho que fica melhor. É... Uma bolinha desopou 40, tá? E agora a gente vai encapar. Coloca na mesa. Sentir que já chegou a bolinha aqui embaixo? Eu paro. E aí eu subo. Vou subindo até encapar toda a bolinha, tá? Desse jeitinho que eu quero, tá? E agora eu pego o rolinho e faço a marcação aqui. De uma ponta a outra. Suavizo aqui. E aqui eu quero ele bem gordinho. O que que eu vou fazer? Eu vou botar ele na minha mesa e vou fazer assim, ó. Tá? E aí eu tiro a marcação. E vamos texturizar. Todo ele. Feito isso, eu vou botar o dedo aqui, ó. E vou tirar a área dos olhos. Tá? Aqui eu vou pegar a minha estequinha. E vou fazer um sorriso. De um cantinho a outro cantinho. Nesse jeito. Aí eu vou pegar o meu pincel. Vou fazer uma bolinha aqui. E uma bolinha aqui. E daqui eu vou tirar o lábio. De uma bolinha a outra. Aí agora eu vou suavizar aqui. Do outro lado a mesma coisa. E vou fazer mais uma marcaçãozinha aqui. Eu não quero marcar a boquinha não, tá? Eu venho e tiro a marcação. Marco de novo. E agora pra fazer o narizinho. Eu vou pegar, fazer uma bolinha aqui. E subir. Passo uma bolinha do outro lado. E subo. Desse jeito. E agora vamos colar o olhinho. Aqui atrás a gente faz outra vez a textura. E vamos colocar o olhinho. Tá? Tá pronto o nosso rostinho. Olha que bonitinho. O olhinho que eu tô usando é da Estalier. Tá? É o M. R016. Vou tá colocando o verde pra combinar com o outro que eu já fiz. Colocar o verdinho. Coloco bem aqui. O meio. Empurro. Mesma coisa do outro lado. Sempre lembrando de empurrar pra não ficar pra fora depois, tá gente? Vejo se é isso mesmo que eu quero. E empurro. Do outro lado a mesma coisa. Tá? Dou uma suavizada aqui. E vou fazer mais um pouquinho de textura aqui em cima. Como ele é menino, eu não vou colocar cílios. Mas se vocês quiserem colocar na menininha como eu fiz a outra, vocês podem tá colocando. Tá? Fica bem linda. Agora a gente vai fazer a partezinha aqui da sobrancelha. Tá? Como que a gente faz? Pega um pedacinho de massa. Faço um rolinho. Deixo uma pontinha mais fininha. E aí eu coloco aqui, ó. Do meio. Pra cá. E puxo. Aí agora eu vou encontrar a outra pontinha aqui. Faço uma outra pontinha fininha aqui do mesmo rolinho que a gente já fez. Vou colocar aqui. Vou ver o tamanho mais ou menos que eu quero. Tá? Venho até aqui a partezinha do olhinho. E puxo. E agora uma dicasinha que eu queria dar pra vocês. Pra gente tá fazendo a junção bem bonitinho. A gente usa poliflor, tá? Sabe lustra móvel? Então. Fica bem legal. Molhei um pouquinho meu pincel modelador aqui. Tá? E aí eu venho aqui, ó. E baixo até onde eu quero. Embaixo. Lembrando que eu sempre pego do meio pra baixo, tá? Porque senão ele fica com uma ondinha. Faço isso em toda a minha volta. Embaixo e em cima. Feito isso. Agora eu vou com o dedo. E faço pra ficar mais bonitinho aqui. Bem direitinho. Bom, desse jeito, tá? Olha como é que fica diferente. Mesma coisa aqui desse lado. E agora eu vou texturizar. Pronto. Ficou desse jeitinho. E agora com a faquinha, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui da testa. Vou fazer três cortezinhos. Um. Dois. Três. Peguei duas bolinhas do mesmo tamanho pra gente tá fazendo a orelhinha. Faço a bolinha, faço uma coxinha. Achato um pouquinho. Ui. Mesma coisa. Faço a bolinha, faço uma coxinha e achato um pouquinho, tá? E agora com o pincel modelador, a gente faz assim. Pra lá e pra cá. Mesma coisa do outro lado. E agora vamos colar. Cola branca ou cola lantejoula, tá? Não tem problema. Tanto faz. Venho aqui, molho um pouquinho. Coloco aqui na direção do olhinho. Em cima da marcaçãozinha que a gente fez da testa. E agora com o pincel modelador, eu venho e afundo um pouquinho aqui, ó. Desse jeitinho. Pronto. Agora o rostinho já tá pronto. Agora vamos fazer o nosso bracinho. O bracinho a gente vai precisar de 8 gramas pra cada lado, tá? Eu já tenho aqui 8 gramas. Sempre sovando bem. Faço uma bolinha. Venho, faço um rolinho aqui na mesa. Um ladinho mais fininho que o outro. Mesma coisa com o outro lado pra ficar os dois do mesmo tamanho. Faço a bolinha. Faço um rolinho. Veja se tá do mesmo tamanho. E agora com o dedinho, eu faço assim pra separar as mãozinhas, tá? Achato um pouquinho e afino um pouquinho aqui. Pronto. Mesma coisa do outro lado. Achato um pouquinho. Afino um pouquinho e pulo. Pronto. Já fizemos os dois bracinhos. Tá pronto o bracinho. Vamos colocar aqui agora. Eu não vou passar cola, tá, gente? Porque eu não vou poder montar ele agora aqui com vocês. Vejo aqui o tamanho. Se é isso mesmo que eu quero. E aí eu venho com o palitinho aqui. Vai. Olha que fofinho. Vou colar os bracinhos dele aqui. Mas antes a gente vai fazer a barriguinha dele, tá? É isso mesmo o tamanho, é isso mesmo que eu quero. Pego a massa azul. Um pouco mais escura. Pronto. Agora a gente vai fazer a barriguinha, tá? Peguei uma massa um pouquinho mais escura. Vou fazer uma bolinha. E uma coxinha. Não tem medida, tá, gente? A medida que vocês quiserem aí que fique. Ó, vou fazer isso. Tá? Vou passar cola. Vou vindo aqui do finalzinho até aqui em cima. Desse jeitinho aqui. Aí agora a gente vai dar a marcaçãozinha. Vai fazer as marcações. Ó. Passo uma pequenininha aqui embaixo. Aí vou fazendo. O rabinho. O rabinho a gente vai precisar de 3 gramas, tá? O rabinho a gente sova bem. Faço uma bolinha. Faço uma coxinha bem alongada. Desse jeito. E aqui a gente achata um pouquinho. Faço assim com o dedo. Pra ele encaixar bem bonitinho no corpinho. E agora a gente vai colar aqui no bumbumzinho dele. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a junção igual a gente fez daqui da sobrancelha dele. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colocar o rabinho aqui. Vou pegar um pouquinho de lustramóvel e vou fazer a junção. Agora o que a gente faz? A gente bota ele aqui na bancada, aqui na mesa. Faz uma dobrinha nele. Desse jeito. Aonde a gente fez a dobrinha, a gente faz a marcaçãozinha aqui. Agora a gente vai enfeitar ele, né? Agora, gente, eu tirei três bolinhas aqui pra uma patinha. E três pra fazer a outra, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma coxinha bem pequenininha. Pra gente tá fazendo as garrinhas dele, tá? Bem pequenininha, coxinha. Tchau, 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 tchau. Assim, tá? Aí o que que eu fiz aqui? Eu tirei dois corações. E a gente vai colar eles aqui, ó. Bem no meiozinho aqui do pezinho. Vamos colocar um aqui. E outro aqui. E agora a gente faz três bolinhas pra gente tá colocando em cima. Bem fofo. Agora vamos montar, tá? E agora? E agora? Pronto, desse jeitinho. Pra fazer a asinha, eu já fiz pra tá sequinha, pra gente tá colando. Como que eu fiz? Eu peguei um cortador quadrado. Abrir a massa. Abrir a massa. Abrir a massa com rolo. Cortei o quadradinho. Cortei o quadradinho. E cortei ele ao meio. Tirei de uma pontinha a outra. Fiz que nem uma fraldinha. Ó. Desse jeito. Fiz que nem uma fraldinha, tá? E aqui o que que eu faço? Eu pego o marcadorzinho de boca. E vou cortando. Desse jeitinho aqui, ó. Aí agora a gente tira as imperfeições que ficam. Tira um pedacinho. E aí aqui em cada meiozinho, eu marco. Marco do meio. O outro. Do outro. E aí a gente fez a asinha. Tá? E eu passei o pozinho da Saramanil. Pra ficar brilhoso. E depois eu fiz um rolinho. E coloquei aqui. Tá? Só isso. Essa é a asinha do dragãozinho. Agora vamos colar. Vou passar um pouquinho de cola instantânea. Porque já tá sequinha. E aí vai grudar mais rápido. Pronto. Já colei a asinha, tá? E agora a gente vai fazer os sombreados. Peguei um pincel. Vou pegar a cor azul escuro aqui. Um azul bem forte. E vou fazer em todas as marquinhas assim que eu quero. Pra ficar mais escurinho o sombreado, tá? Com todas as emendas. Com todas as emendas. Com todas as emendas. E aí vai grudar mais. E aí vai. E aí vai. E aí... Agora a gente vai fazer um triângulozinho bem pequenininho pra gente tá colocando aqui na pontinha do rabinho, tá? Pega uma bolinha de massa, passa uma coxinha, achata um pouquinho aqui. Faço cola e coloco aqui a pontinha. E agora a gente faz as bolinhas, tá? Não tem tamanho, não tem lugar, aí vocês decidem aonde vocês querem colocar. E agora a gente faz as bolinhas. Pronto, gente. Ficou assim essa lindeza. Olha que coisa mais linda. Prontinho. Pronto. 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 Pronto.